Salve galera, beleza? Tudo certo com vocês? Meu nome é Luiz, eu moro aqui no Japão e esse é mais um vídeo do canal do Japa então, antes de mais nada já deixa o seu like tamo junto, roda a vinheta que já é Bom galera, faz tempo que eu não faço esse tipo de vídeo na verdade tem uns 2, 3 vídeos que eu não faço assim mudei um pouco o estilo de vídeo deixa aí no comentário o que você achou se você gostou, se não gostou já saí um pouco daquela rotina só de falar de repente coisa ruim, não sei né tentei fazer uns vídeos diferentes aí espero que vocês tenham gostado vamos lá, voltei hoje com esse tipo de vídeo aqui porque eu vi uma postagem no Facebook cara, tá muito quente eu vou ter que aumentar o ar aqui, peraí não vai fazer um barulhinho do ar mas, desculpa né, um momento eu vi uma postagem lá no Facebook e tal de uma empreiteira cuja e qual ela falou que a fábrica eles perderam uma fábrica contratavam brasileiros por quê? devido aos problemas que estavam tendo com os brasileiros que seria o quê? falta, confusão dentro da fábrica entre brasileiros não vai trabalhar às vezes precisa que faça um choquinho não quer fazer né, então assim são coisas pequenas né, quando vai se somando infelizmente acontece isso tá por uma parte a empreiteira tem culpa também? tem lógico que tem não tá isenta não só que o que eu quero falar pra vocês pessoal que tá saindo muita, tem muita, muita gente tá muita gente vindo pro Japão cada dia que passa tem mais e mais famílias chegando né é uma outra coisa também que é muito preocupante tá e assim pessoal, vamos dar valor pro emprego né cara, a vida de Japão é o que eu sempre falo nos meus vídeos e tem muita gente que fala que você é tão ruim, por que você tá aí? vai embora não sei o quê não é que eu tô reclamando eu tô tentando passar pra vocês alertar pra vocês como que é a vida aqui tá é correria é cansaço você às vezes mal tem tempo pra fazer qualquer outro tipo de atividade você mal tem tempo pra família tá isso é Japão então se você sair do Brasil saia com o pensamento que eu vou pro Japão trabalhar tá no Japão você só ganha dinheiro no zangyo então não queira falar ah não, não vou fazer zangyo votei sabe então assim tem muitas empreiteiras que tão perdendo fábricas por que? os japoneses tão vendo que pô tá dando muita confusão é briga é falta é discussão né é pouco caso às vezes faz o serviço de qualquer jeito meu, se você não tá feliz muda de emprego é a melhor coisa que você faz vai ser melhor pra você melhor pra empresa melhor pra pra todo mundo muda de emprego mas não fica fazendo de qualquer jeito ou fazendo ah dane-se né acho que as coisas tem que ser tem que pensar assim você saiu do Brasil por quê? porque tava ruim você teve uma oportunidade aqui então aproveita a oportunidade isso eu sempre falei pra todo mundo seja no Brasil no Japão nos Estados Unidos qualquer lugar que você esteja qualquer lugar do mundo se tá ruim se você não gosta sai fora eu vi uma mensagem esses dias que realmente é uma coisa que você tem que começar a pensar você tem o poder da decisão é somente você que tem o poder de mudar a sua vida se tá estressante se tá chato se tá ruim somente você pode mudar no Japão a vida não é fácil né as vezes a galera vê a gente postando um vídeo que foi passear foi numa praia né que comprou alguma coisa e acha que é todos os dias assim não é né muitas vezes a gente tira foto vai e faz passeios nos feriados né que são de 4 em 4 meses hein só que a galera acha que a gente faz isso sempre todos os dias todos os finais de semana não é então vocês tem que entender isso o Japão é trabalho e tem pessoas que falam ah não preciso trabalhar menos que eu tô cansado quero curtir o Japão só que quando você trabalha menos você ganha menos né aqui a gente ganha por hora a não ser que você pegue um serviço de 1800 2000 ienes a hora e trabalhe e esteja aí tranquilo mas aqui no Japão a gente ganha por hora se a gente trabalha menos consequentemente a gente ganha menos tá vindo pro Japão tenha meu pensamento vou fazer valer a pena entendeu eu sei que tem muita gente que passou muito perrengue demorou muito pra conseguir o visto aí chega aqui quer viver de qualquer jeito empurrar com a barriga não é assim que funciona né independente de todos os problemas que eu estou tendo né aqui né aqui em Zuno sabe tipo eu não fico esculachando meus trabalhos eu vou lá e faço é o que eu tenho que fazer entendeu eu poderia chutar o balde poderia fazer o sabe sei lá pra querer de repente ferrar com uma empreiteira mas pra que que eu vou fazer isso não foi por isso eu não me propus a sair do Brasil e vir aqui pra fazer isso né eu vim procurar algo melhor na verdade infelizmente estou tendo né ainda estamos tendo eu e a minha esposa alguns contratempos mas não é por causa disso que eu vou chutar o balde e vou agir de qualquer forma de qualquer jeito então venho com esse pensamento vou pro Japão eu trabalho vou atrás de uma vida melhor é uma oportunidade que eu tive corri atrás sofri pra estar aqui então eu vou aproveitar beleza uma coisa que japonês leva muito é honrar o nome então honra o seu nome o seu sobrenome né vem pra cá faz bonito faz sabe tipo não tô falando pra você ninguém babar ovo de japonês tem que fazer mais tem que não faz o seu somente o seu e tá ótimo entendeu a partir do momento que você faz o seu ninguém pode te cobrar nada ninguém pode falar nada meu serviço eu fiz eu faço e faço bem acabou beleza é só uma dica que eu acho minha opinião mas é uma dica que eu acho que vai ajudar muito né pra quem tá chegando aqui ou de repente pra quem tá com esse pensamento já aqui no Japão outra coisa que eu queria falar pra vocês pra quem tá chegando no Japão agora nesse mês de agosto muito cuidado tá muito muito quente beleza vamos se hidratar tomar bastante água tomar bastante isotônico beleza se alimentar bem né pra sair nesse solzão aí porque tá tá estralando aqui parece que tá pegando fogo na rua o negócio tá tenso o serviço mesmo já bateu os 45 46 graus lá né dentro de onde a gente trabalha numa parte de forno lá então tem que se hidratar tomem bastante água tomem bastante isotônico aqui no Japão é baratinho e é isso aí galera o vídeo de hoje foi esse foi rapidinho foi tranquilo foi calmo só pra dar algumas dicas e falar o que enfim eu vi a postagem lá tô sempre ali na internet olhando e tal quando eu vejo alguma coisa que me chama atenção eu tento passar pra vocês a minha opinião no ponto de vista beleza galera então me acompanha lá no facebook a página canal do japa no instagram também canal do japa vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês me seguirem lá beleza e é isso aí galera deixa o like deixa um comentário que ajuda muito o canal a crescer o canal só vem evoluindo agradeço muito a todos vocês que tá sempre curtindo sempre assistindo sempre deixando o like o comentário beleza muito obrigado mesmo de coração certo e se você não conhece ainda o canal da minha esposa a dona gabriela né a gabi gabi no japão vou deixar também o link aqui na descrição do vídeo corre lá se inscreve já deixa aqui like maneiro é isso daí muito obrigado a todos vocês até a próxima valeu tchau tchau